Se você é do bem e tem bom coração Seja um doador e faça uma boa ação Vá ao hospital, agenda o seu horário Os enfermeiros, seu sangue vão corretar Se você é do bem e tem bom coração Seja um doador e faça uma boa ação Vá ao hospital, agenda o seu horário Os enfermeiros, seu sangue vão corretar Vamos todos ajudar, não dá mais pra esperar Seja um doador e faça uma boa ação Muitos pacientes, esperando a sua doação Muitas vidas você pode salvar Positivo, negativo, todos são bem-vindos Não importa, todos os tipos são bons Seja um herói, doa sangue e não dói Faça a doação, ajude os seus irmãos Muitos pacientes, esperando a sua doação Seja um herói, doa sangue e não dói Vamos todos ajudar, não dá mais pra esperar Muitos pacientes, esperando a sua doação Muitos pacientes, esperando a sua doação Muitos pacientes, esperando a sua doação Muitos pacientes, esperando a sua doação